Por todo o Brasil, meu jimão é fantasião Estou confuso, sem cabeça pra pensar Tem viola e cortel, tem estrelas no céu Aqui é meu lugar Alô, Iberatriz, sa senhora Leopoldina Eu fiz de lado o caixa preto, embrahar nessa avenida A Iberatriz é de barba e da guarida, cultural e popular Eu fiz de lado o caixa preto, embrahar nessa avenida A Iberatriz é de barba e da guarida, cultural e popular Eu fiz de lado o caixa preto, embrahar nessa avenida Eu fiz de lado o caixa preto, embrahar nessa avenida O homem guerreiro, de muita história de poder Durante a vida inteira, de Pereira a Ferreira Eu perfumei o sertão, zarolho com chábel de couro Meu rio friponente me fez lampeão Devoto, devoto, devoto Devoto de corpo fechado, numa traição Alguém me achou Não parei por aí E fui bem mais além Mostrar quem sou Olha quem sou Matuto Rei do cangaço Fora da lei Tomei de terro Peguei meu cavalo aquetado E fiz a ruaça Até no inferno Olha que eu sou Matuto Rei do cangaço Fora da lei Tomei de terro Peguei meu cavalo aquetado E fiz a ruaça Até no inferno E saindo Saindo de lá Fui buscar Morada no Éden Fiquei no portão Palavras ruins Descreviam as minhas façanhas Num papel de pão Os anjos Os anjos Os anjos tremiam de medo Até lá no ar O que o Pedro não me quis Desci num trovão pro sudeste Fui bem recebido Aqui sou raiz Daí proteção Daí proteção Daí proteção Opa, disse isso Por todo o Brasil Meu Brasil Só é fantasia E sou confuso Sem cabeça pra pensar Tem viola e cordão Tem estrelas no céu Aqui é meu lugar Canta, canta Eu vejo lá no caixa preto Embraer nessa avenida A Imperatriz É quem vai me dar uma lida Cultural e popular No chacha da rachupé De voz a capita Lino Patativa da Sareia Eu vejo lá no caixa preto Embraer nessa avenida A Imperatriz É quem vai me dar uma lida Cultural e popular No chacha da rachupé De voz a capita Lino Patativa da Sareia Nascido Nascido Na Imperatriz É quem vai me dar uma lida Juntos da rachupé Vou assultar com você Prazer Eu sou um terceiro Um homem guerreiro De muita história e poder Durante Durante a vida inteira De Pereira a Ferreira Eu defumei o sertão Saró meu com chapéu de coro Eu que brinconente Me fez laveão Devoto 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 De corpo fechado Numa traição Alguém me achou Não parei por aí E fui bem mais além Mostrar quem eu sou Matuto Rei do canhaço Vagada Neste glória De terno Peguei meu cavalo atentado E fiz a ruaça Até no inferno Eu sou matuto Rei do canhaço Morada Além do homem de tempo Peguei meu cavalo atentado E fiz a ruaça Até no inferno E saindo Saindo de lá fui buscar Morada Não é nem fiquei no portão No portão Palavras no início Escreviam as minhas façanhas Num papel de pão Os anjos Os anjos Os anjos tremiam de medo Até lá no alto Petrão não me quis Esquilo trocou pro sudeste Sudeste Fui bem recebido Da minha imperatriz Da improtestão Da improtestão Da improtestão Da improtestão Opa de inciso Por todo o Brasil Meu jipão é fantasia E sou confuso Sem cabeça pra passar Aqui tem Aqui tem Tem estrelas no céu Aqui é meu lugar Eu vim de lá Eu vim de lá Do caixa pré Lembra era essa menina A imperatriz É quem vai me dar guarida Cultural e popular No chachado arrasto De volta a capitalino Patativa do Açarei Eu vim de lá Do caixa pré Lembra era essa menina A imperatriz É quem vai me dar guarida Cultural e popular No chachado arrasto De volta a capitalino Patativa do Açarei Nascido Nascido Nascer a guarida Chão de terra rachada Vou assuntar com você Prazer Eu sou um cangaceiro Um homem guerreiro De muita história e poder Durante a vida inteira De Pereira Ferreira Eu percumei o sertão Onde é que ele está Toיי Traducido por Sônia E swirl Em Mud Du